Por causa da minha viagem ao Uruguai, o Séries do Mês atrasou bastante, atrasou, mas não falhou. Aqui está mais uma edição do Séries do Mês, a lista com todas as séries que estrearam no mês de fevereiro, com um filtro pra você não perder o seu tempo com porcarias. Powerless. Emily é a mais nova contratada para ser a diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Wayne Security, uma subsidiária da Wayne Enterprises, comandada por Van Wayne, primo do Bruce Wayne. Aí a Wayne Security está pra fechar, porque ela não gera nada de bom, e eis que a Emily tem uma ideia genial e salva a empresa pra tristeza de Van Wayne, que adoraria ir pra casa e coçar o saco. Essa é a premissa de Powerless, comédia que se passa no universo da DC, que deveria ser engraçada mas não é, é mais vergonha alheia do que qualquer outra coisa. É humor bobo, com personagens óbvios, nitidamente mal escrita, e com cara de que não vai conseguir chegar muito longe. Mas até aí eu estou superestimando o espectador, tem tanta série ruim de super herói que pode ir muito longe. Ainda assim acho que os fãs da série da DC vão dizer que Powerless é tudo muito colorido, e os fãs da série da Marvel vão dizer que não é sombrio o suficiente. E a vida vai continuar como sempre. Superior Donuts, aí você descobre uma série que é baseada em uma peça de teatro escrita por um sujeito que ganhou um prêmio Pulitzer por um livro e um Tony como melhor ator em uma peça. Aí você pensa, agora sim, uma comédia muito foda, com um texto muito foda que eu vou acompanhar por anos a fio. E eu não conheço sua peça de teatro, mas eu imagino que é a história de um sujeito que é dono de uma loja de donuts decadente, que encontra um outro sujeito mais novo pra ajudá-lo. Como uma peça de teatro até pode ser legal, mas como comédia sitcom é mais uma bobagem igualzinha a todas as outras que eu assistia nos anos 90 e que não tem mais lugar no século XXI. Ainda assim é bonitinha, colorida, limpinha, perfeitinha, perfeita pra assistir nas madrugadas antes de dormir. Uma fórmula pra pegar no sono mais rápido. Training Day Dia de treinamento é aquele filme que deu um Oscar pro Denzel Washington sobre um policial corrupto que recebe um parceiro mais novo, só que esse parceiro mais novo na verdade só virou parceiro pra investigar as falcatruas em que o sujeito está metido. Dia de treinamento é a porra do filme que infelizmente deu destaque ao David Ayer que depois viraria o diretor do Esquadrão Suicida. E o filme virou série e conseguiu estragar o único texto bom que o Ayer escreveu em toda sua vida. Virou série de Assassino da Semana com texto horroroso e personagens sem graça. O único que poderia salvar a série era Bill Paxton, que fazia um personagem energético, divertido. Mas ele morreu faz algumas semanas. E agora? Agora você agradece a ele por não precisar mais perder seu tempo com essa bobagem. Santa Clarita Diet. Sabe aquela série que é ruim, mas que é boa? Santa Clarita Diet é assim. Sheila é uma dona de casa do subúrbio que um dia vomita um órgão interno e morre misteriosamente. Morre mais ou menos. Ela continua viva, mas morta. Seu comportamento muda, ela fica mais energética, com mais tesão, mais animada pra vida. O problema é que pra continuar a viver ela precisa comer seres humanos, e como todo morto-vivo ela tem que lidar com a decomposição do corpo. É uma comédia com episódios curtos que se propõe a ser trash, é fácil de assistir, é muito divertido em determinados momentos. Às vezes parece uma piada de uma nota só, mas isso não me incomodou, e eu matei a série em dois dias, eu acho. Tá longe de ser a melhor série de todos os tempos, mas também não é a pior. O Timothy Oliphant rouba a cena, ele não é um ator de comédia, nitidamente ele não é bom nisso. Quem viu ele em Deadwood e Justified sabe que ele é muito melhor como um xerife motherfucker. Mas é justamente essa falta de capacidade que salva a série. Eu diria pra vocês assistirem porque é diversão desencanada, mas tem muita gente aí que odiou. Eu acho que vale a pena, é uma série pra matar num sábado à tarde. 24 Legacy Você gostava de 24 Horas é Viúva do Jack Bauer? Se você é uma dessas pessoas, esse novo 24 Horas O Legado é perfeito. Os eventos acontecem num período de 24 horas, em tempo real, os caras não dormem, não descansam, não comem, não vão ao banheiro, e tem o herói motherfucker que precisa salvar os Estados Unidos de terroristas, e tem aquela agência secreta que o ajuda por trás, faz tudo o que o cara quer, do jeito que o fã gosta. Eu nunca fui fã, a narrativa nunca me ganhou, mas eu sei que há uma legião de adoradores do Jack Bauer por aí. 24 Legacy é uma série de ação pra desligar o cérebro e, aparentemente, faz bem o seu trabalho. APB, um brilhante bilionário da tecnologia assiste ao assassinato de um amigo e decide resolver o problema do crime. Ele dá uma grana pra prefeitura de Chicago e aluga o 13º distrito policial da cidade. Aí ele muda tudo, arruma novas armas, novos uniformes, novos carros, enche o distrito de drones, vigilantes, computadores que monitoram tudo e até um aplicativo para as pessoas chamarem a polícia em caso de problemas. Era pra ser legal? Imagino que sim, mas é apenas chato. Parece uma tentativa de levar a série de Flash pro mundo real, mas sem o lance do mundo real. Nem perca o seu tempo. Imposters. Imagina você encontrar a mulher da sua vida. Ela é tão perfeita que você se casa com ela, e você é feliz com essa mulher. Agora imagine que um dia você chega em casa e a sua mulher perfeita desapareceu, levou todo o seu dinheiro e deixou um vídeo que conta que todo mundo passou de um golpe. No seu bolso e no seu coração. Imposters não é a melhor série de fevereiro, mas também não é a pior. Eu gostei, na medida do possível, do primeiro episódio, o que tem mais cara de comédia romântica do que de drama policial. É tudo meio ridículo e até meio inconsistente, mas o ritmo é bom e a série não peca por se levar a sério demais. Assista pelo menos ao episódio piloto. Legion O fã de quadrinhos de super-herói e fã de X-Men vai reclamar de alguma coisa sobre Legion. Mas a pessoa que não entende nada, que o mais próximo dos quadrinhos que chega é no cinema, nos filmes dos Vingadores, vai ficar intrigado. Nos quadrinhos David Heller é um mutante, filho do Professor Xavier, que tem alguns problemas mentais, como múltiplas personalidades, como se isso não fosse o bastante, tem poderes extraordinários que desafiam a física e às vezes a lógica. Na série o David não é filho do Professor Xavier, ele está preso num sanatório, aparentemente o governo está atrás dele, assim como um grupo de mutantes, e a gente não tem muita certeza do que está acontecendo. E esse é o ponto que eu gosto, eu sei que David tem múltiplas personalidades e que eu não posso confiar nas informações que eu recebo na série. Diferente de Mr. Robot, em que a gente não sabia o quanto Eliott tinha problemas, aqui o lance esquizofrênico do David é muito maior e mais confuso, e não se perde com problemas externos. Focamos nele e ponto. E isso deixa o espectador desorientado, principalmente se não conhecer o personagem dos quadrinhos. Afinal, o que é real? E se toda a história estiver na cabeça do David, qual o tamanho do seu poder? Legion é uma série pretenciosa, mas de maneira positiva, arrisca, faz experimentos visuais. A cena de abertura do episódio piloto é uma montagem que parece a abertura de Watchmen, e quando a história começa parece que a gente está naquele sanatório do filme Os Doze Macacos, com a estética dos filmes do Wes Anderson, o que é muito legal. O showrunner é Noah Hawley, da ótima Fargo. Ele atrasou a nova temporada de Fargo por causa de Legion. E isso coloca um peso tremendo em Legion. Eu gostei do ator Dan Stevens como protagonista, como o Legion, e ele arrumou um agente foda, pois ele faz o papel da fera no filme A Bela e a Fera e está em mais uns seis ou sete filmes que estrearão até 2018. Eu gostei bastante de Legion, é uma série de super-hóis diferente que desafia o espectador, não facilita a vida de ninguém, mergulhei na história e estou curtindo bastante. Uma das poucas séries de fevereiro que eu vou acompanhar. São apenas oito episódios e espero que eu não me decepcione até o final dessa primeira temporada. Newton's Law. Josephine Newton é uma advogada de uma cidade pequena que precisa voltar à ativa. E aí ela é fofa, inteligente, e o episódio piloto afundou tanto num buraco, tão cheio de erros, que não conseguiu sair mais de lá. Série australiana de advogados, que é diferente apenas por ser australiana, os carros lá andam do outro lado da rua e os advogados precisam usar aquela peruquinha ridícula, tirando isso o roteiro, direção, fotografia, tudo na série é meio medíocre e tedioso. Não precisa se dar o trabalho de procurar essa série. Doubt. Uma série sobre uma advogada que se envolve emocionalmente com um dos seus clientes, que é suspeito de um assassinato cometido há vinte anos. Eu nem preciso comentar muito sobre a série, pois ela foi cancelada depois de dois episódios por conta da baixa audiência. Mas, como três episódios foram gravados, eu não duvido que ela caia na mão de uma Netflix da vida. Se isso acontecer, bem, não se empolgue muito, porque a série é bem fraquinha. SSGB. Uma espécie de o que aconteceria se a Alemanha ganhasse a Segunda Guerra Mundial. SSGB é uma minissérie inglesa em cinco partes, adaptada de um romance famoso sobre um policial em um universo alternativo onde os acontecimentos históricos são ligeiramente diferentes de como conhecemos que precisa resolver um misterioso assassinato. Até aí a ideia é legal, a produção ao estilo anos 40 é curiosa, mas a série não funciona bem em quase nenhum nível. Falta tensão, falta um bom elenco, o ator principal consegue atuar pior que o Tom Harden em Tabu. Falta carisma, falta um bom diretor, falta muita coisa. Mas tem apenas cinco episódios. Se você gostou de The Man in High Castle é capaz de gostar de SSGB. The Good Fight. Drama como a advogada Motherfucker prestes a se aposentar e a sua recém formada assistente lésbica audaciosa. Eis que a advogada Motherfucker perde todas as suas economias por causa do pai da assistente recém formada lésbica e o seu mundo começa a desmoronar. Tem uma coisa aqui que eu odeio que é o microcosmo, todo mundo é ligado a todo mundo, e esse lance de ser tudo muito próximo me irrita. Eu não vou acompanhar porque eu não curto esse tipo de série de advogados, detetives Motherfuckers, mas o episódio piloto não é ruim não. Se você curte esse tipo de drama, acho que temos aqui uma série para você acompanhar. O melhor mesmo aqui é a abertura da série, tem um monte de coisa explodindo. Da abertura eu gostei. Big Little Lies Madeleine é uma mulher com uma vida boa, que cuida basicamente da casa e dos filhos, assim como Celeste, a melhor amiga de Madeleine, ex-advogada e mãe de gêmeos. As suas preocupações são a peça de teatro das crianças e fugir para tomar vinho no meio da tarde. Eis que surge na cidade de Jane uma jovem mãe solteira que precisa colocar seu filho na mesma escola dos filhos de Madeleine e Celeste. E tem Renata, a vilã da história, uma mãe protetora cuja filha acusa Zig, o filho de Jane de estrangulá-la logo no primeiro dia de aula. Novelão, né? Só que não. Eu não gosto de novelas, geralmente novelas são folhetins mal escritos e mal produzidos, pois tem que entregar um episódio por dia, então tudo é feito às pressas, do jeito que sai tá bom, amanhã a gente tem que fazer de novo e de novo e de novo, então a qualidade costuma ser baixa. A minissérie Big Little Lies não tem essa pressa, pelo contrário, são apenas sete episódios produzidos com calma, pela HBO, com grana, com nomes estelares no elenco, com um tempo para trabalhar o roteiro, e isso faz toda a diferença. O texto de Big Little Lies parece que foi criado para ser uma novela de noventa capítulos, mas quando cai na mão de gente competente que não tem pressa o resultado é uma série muito boa de assistir. O nível dramático é sensacional e destrói o senso comum da vida de mulheres ricas suburbanas. Há uma guerra em curso, e o título do episódio piloto é Alguém Morreu. Eu vou assistir a todos os sete episódios para eu saber quem morreu e quem matou, e espero que você assista também. Uma coisa que me incomodou no episódio piloto foi a câmera que parecia tremer o tempo todo. Se era a intenção incomodar, parabéns. Crashing. Mais uma série sobre um comediante americano de stand-up que mora em Nova Iorque e tem uma vidinha de merda. Nas Mãos Erradas poderia ser mais uma daquelas séries que a gente começa a assistir e na semana seguinte esquece de colocar para ver e nunca mais volta. Mas não é o caso. Diferente da agressividade e de um texto super ultra maxi mega inteligente de um Lewis ou do texto modernoso e socialmente engajado de Atlanta, Crashing é escrito por Peter Holmes, um comediante bem tranquilo e que arrisca bem menos, mas é tão carismático quanto Lewis C.K. e Donald Glover. Crashing é simples, pobre, pequeno, honesta e por isso mesmo muito boa de assistir e se tornou uma das minhas séries favoritas neste mês. Eu indico muito forte. Belleville. Um drama em oito capítulos sobre uma policial que precisa investigar o desaparecimento de uma garota transgênero em uma cidadezinha incrustada no meio das montanhas canadenses. É uma série bem diferente das séries americanas, tem mais cara de série nórdica, tem um clima diferente, um desenvolvimento meio confuso, sem a menor pressa de contar a história, e isso pode incomodar um pouco quem assiste. Eu gostei do que vi, mas dificilmente vou continuar a acompanhar. The Breaks é uma série que continua exatamente do ponto do filme que a VH1 fez em 2016 pra TV. Década de 90, Nova York era de ouro do rap, Nick consegue um trabalho dos sonhos como assistente do lendário produtor musical Barry Furey. Eis que seu melhor amigo passa a ser investigado por assassinato. Mais uma série que abraça a cultura musical do rap e do hip-hop sobre uma menina pobre que quer conquistar o mundo. Fuja, na pior das hipóteses assista The Get Down na Netflix. Dois caras, australianos, decidem tirar um ano de folga pra rodar o mundo e vão parar na China. Lá eles se juntam a duas estudantes americanas e um sujeito meio estranho e começam a aprontar altas confusões. Seria legal se fosse legal, mas é bem marromento. Dylan, o personagem principal, no final das contas só saiu de viagem pra ir atrás da ex-namorada enquanto apronta altas confusões. Clichezão, com poucas piadas boas e nada muito diferente. The Blacklist Redemption Você gosta de Blacklist ou A Lista Negra no Brasil? Então você sabe que o Tom King teve um filho com Liz e aí ele tropeçou em Scott que tentou matá-lo e o Red salvou todo mundo. Aí inventaram de fazer um spin-off com Scott no papel principal, enquanto Tom passa a salvar o mundo junto com ela. Aí você me pergunta por que eu não assisto a esse tipo de série. O texto é horroroso, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer na próxima cena. Tudo se atropela e eu não consigo gostar desse tipo de história. Não era pra mim, continua não sendo, mas tem quem goste. Patriot Aqui temos um produto novo. Um drama de espionagem de uma hora que parece uma comédia, mas que a gente não tem muita certeza com o ar de filme dos irmãos Coen. Conta a história de John, sujeito melancólico por ter matado acidentalmente um amigo numa missão e que é convocado pelo seu pai, um diretor do alto escalão do governo americano para investigar uma empresa particular, provavelmente faz lavagem de dinheiro para o Irã e que conta com a ajuda do seu irmão mais novo nas horas em que ele se mete em encrencas. O melhor de Patriot é que a série arrisca e tenta fazer alguma coisa diferente, humor negro é muito bem vindo e o ritmo não é alucinante como outras séries de Agentes Secretos, porque o John está de saco cheio da própria vida. Patriot é meio bizarra, é um tanto distorcida, é inteligente pra cacete e não é quem nunca se leva a sério e por isso se tornou aquela indicação infalível de fevereiro. Se você tiver que escolher apenas uma das séries de fevereiro pra ver, deve ser Patriot. Como é da Amazon Prime e já tem todos os episódios disponíveis lá nas gringas, vamos torcer pra chegar logo aqui. When We Rise Uma minissérie de oito episódios cujo roteiro poderia facilmente ter virado um filme desses que são indicados ao Oscar. When We Rise conta a história real de várias pessoas que lutaram pelos direitos LGBT em São Francisco, na Califórnia desde o final dos anos 60 até hoje. Discriminação, violência, brutalidade policial, falta de união e preconceito entre eles mesmos até o movimento se entender e passar a se defender em grupo e ganhar espaço na sociedade. Uma série bem simpática de ver que tenta realmente contar uma história mais do que demonstrar engajamento em um movimento social. Veja. Taken Lembra do Brian Mills, personagem do Liam Neeson nos filmes da série Taken, aquele que perde a família em todas as oportunidades que tem e depois vai perseguir implacavelmente os vilões? Pois é, inventaram uma série sobre ele mais jovem, logo depois dele sair dos boi nas vedas, e é claro que fazer parte da família Mills não é uma boa, logo na primeira cena do episódio piloto a Amanda morre. Mesma bobagem de sempre, escrita pelos mesmos roteiristas de sempre, com as mesmas cenas de ação, os mesmos vilões, os mesmos sofrimentos, os objetivos, a diferença aqui é só a ligação entre o protagonista e o personagem dos filmes, só para quem gosta de diversão sem precisar pensar muito. O que você está achando das transmissões ao vivo do Nerd Rabugento? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Obrigado por assistir e assistam os outros vídeos do canal, são mais de 400 vídeos para você se divertir. E apoie o canal, essa é a melhor maneira de me ajudar a colocar toda essa minha energia para trazer cada vez mais novos vídeos com o melhor conteúdo possível para você.